Olha, após o falecimento do beneficiário, a pergunta é, quem pode receber o pagamento do mês? De acordo com o INSS, os herdeiros e dependentes do beneficiário da Previdência Social que veio a falecer podem pedir o pagamento de valores não recebidos até a data do óbito. Os valores residuais são gerados quando o titular falecer antes da data do pagamento do benefício e corresponde à fração do valor do mês do óbito mais o décimo terceiro proporcional. Para a gente poder entender e saber mais sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui em nossos estúdios o nosso querido Paulo Henrique, que é chefe das demandas judiciais do INSS em Alagoas e está comigo aqui para a gente poder debater esse assunto. Paulo, mais uma vez, boa tarde, prazer pelo conosco, seja sempre bem-vindo aqui ao nosso fenômeno e ao quadro do INSS. O Paulo está aqui porque a pergunta que sempre chega para a gente é a seguinte, qual o prazo que a família tem para avisar o INSS sobre a morte do beneficiário? Essa que é a grande pergunta, Paulo. O que ele deve fazer? Qual é essa pergunta? Agora você vai responder, por favor, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos que nos acompanham. Olha só, o prazo é sempre o mais rápido possível. O beneficiário ali faleceu. Primeiro, a primeira atitude, o primeiro ato é fazer o registro desse óbito num cartório de registro de nascimento e de óbitos. Até mesmo para poder fazer o sepultamento, exige-se que seja feita a certidão de óbito. E o cartório, ele tem um sistema que é integrado com o INSS, ele envia as informações para o INSS para que o INSS já proceda ao cancelamento de algum benefício que aquela pessoa tinha, seja uma aposentadoria, seja um auxílio-doença ou até mesmo uma pensão por morte. Se o INSS não fizer isso de forma espontânea, de forma voluntária, você pode sim também levar essa informação até o INSS através dos canais de atendimento, central 135 ou meu INSS. Mas é preciso informar imediatamente o óbito do beneficiário. Não pode negligenciar, nem achar, não, vou deixar para lá que eu vou receber até a data e depois é que eu acabo, isso acaba causando problemas até cíveis, né? Isso. Na verdade, não cabe à pessoa, por mais que ela seja um dependente da pessoa que faleceu, por mais que ela seja esposa ou marido, um filho, ninguém pode receber o pagamento de uma pessoa que já está morta, certo? Isso pode ter implicações, inclusive, criminais, tá certo? Porque você está sacando o valor de uma pessoa morta. Então, por mais que ele tivesse direito, porque é muito comum a gente ouvir, ah, mas ele faleceu e agora tem as despesas com o funeral, a gente reconhece isso, entende isso. Mas a gente tem que também fazer as coisas de acordo com a lei, não como a gente acha. Você, como o Wilson falou, vai ter o direito de receber aquilo que foi gerado ali até a data do óbito. O INSS vai calcular e vai pagar a você tudo que a pessoa tinha direito, caso estivesse viva. Perfeito, bem explicado. Paulo Henrique, vamos lá, vamos para as perguntas dos nossos telespectadores. Vamos ver quem faz a primeira pergunta para o Paulo Henrique. É o Jefferson Silva. Ele coloca aqui, PH, meu pai era beneficiário da Previdência e faleceu há três meses. Ainda posso pedir o pagamento de valores não recebidos? Sim, sim, ainda pode. Esse prazo só não pode passar de cinco anos. Depois de cinco anos, os créditos são prescritos, eles prescrevem. Mas como faz apenas três meses, é possível, através do serviço, o pagamento de benefício não recebido até a data do óbito. Então, se você está com a caneta aí e está passando por essa situação, já anota o nome desse tipo de serviço, você vai solicitar. Vou repetir, pagamento de benefício não recebido até a data do óbito. O INSS vai calcular o que aquela pessoa deixou de receber e vai pagar aos dependentes ou aos herdeiros. Isso ele acha no meu INSS? Isso acha no meu INSS, exatamente. Ou no 135 também, se for acaso. Isso, ou no 135, se tiver alguma dificuldade de usar o aplicativo, pode ser pelo 135. Perfeito, Paulo Henrique, vamos lá para a segunda e última pergunta de hoje. Quem participa conosco e a pergunta é da Mércia Maria. E ela pergunta o seguinte, Paulo Henrique, depois da morte da minha mãe, pediu o pagamento de valores não recebidos e foi negado. O que pode ter acontecido? Pode ter acontecido um problema de documentação. Pode ser que ela não tenha apresentado a documentação necessária para que esse direito fosse concedido a ela. mas é preciso ver o caso concreto. Assim como o advogado falou, ele foi muito preciso quando ele disse que cada caso precisa ser analisado individualmente. Mas uma hipótese que eu estou levantando aqui, uma possibilidade é essa. Dela não ter enviado a documentação solicitada. Eu vou citar qual é a documentação. Certidão de óbito, documento de identidade do falecido e CPF do falecido. E também a pessoa que está pedindo, vamos supor, um filho está pedindo, ou a esposa, ela precisa ser pensionista. Ela precisa estar recebendo a pensão dessa pessoa que faleceu. Ou, se não for o caso dela estar recebendo pensão, ela precisa de uma autorização judicial para receber, que é o tal do alvará judicial. Ou, em última hipótese, uma escritura feita no cartório. A partilha. Quando a pessoa falece, não tem a partilha, né? Que é partir os bens da pessoa. Então, se essa pessoa não quiser ir para o judiciário pegar um alvará, ela vai para um cartório de registro de notas para poder fazer a partilha, dizendo que aquele valor deve ser pago a fulano de tal. Maravilha. Explicadíssimo, professor. Paulo Henrique explicando os detalhes todos aqui. Paulo, quero agradecer mais uma vez a importância de vocês estarem aqui, que é muito bom para a gente poder tirar as dúvidas dos nossos telespectadores. Talvez essas duas perguntas, quantas dúvidas não devem pairar em todas as pessoas que você acabou tirando. Mais uma vez, boa tarde. Prazer tê-lo conosco. Seja bem-vindo sempre aqui ao nosso Fenômeno. É sempre um prazer. Estamos à disposição. Até a próxima. Um abraço para você e para toda a turma lá do Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS. Paulo Henrique explicando os detalhes para você aqui, com a prestação de serviço pura para quem acompanha aqui ao nosso Fenômeno. Fique alerta no quadro Meu INSS. Muito bem.